Hoje a gente fica assim, lisonjeado com a apresentação desse plano aqui em Lagarto, na nossa cidade. E a gente cria aquela expectativa para que desenvolva mais o nosso estado, principalmente a nossa cidade. E isso a gente espera muito, que os nossos governantes realmente e os nossos legisladores se empenhem para o avanço, tanto da cidade como do nosso estado. Porque acreditamos no nosso futuro. Assembleia Legislativa de Sergipe. Legenda por Sônia Ruberti